Nossa maior riqueza é nossa gente. E agora ele, o meu amigo Juninho, arquiteto, escultor, marceneiro, faz de tudo, de tudo. A história de Juninho com você agora. Muito bem telespectadores da Onda Oeste, eu sou o André Freitas e eu estou aqui com mais um quadro Nossa Maior Riqueza é Nossa Gente. E eu estou aqui no comecinho de Piuí, na entrada, no ateliê Angela Arantes com o meu amigo, sou suspeito para falar desse cara, que eu gosto muito dele, é o meu amigo Juninho, mas vou pedir para que ele se apresente com o nome dele, para que você saiba de quem eu estou falando. Juninho, boa tarde meu amigo, é um prazer ter você aqui no nosso quadro, você sabe que eu sou teu fã número um, se apresente para o pessoal. Boa tarde gente, é um prazer imenso poder fazer parte desse quadro, fui pego de surpresa. Para quem não me conhece, eu sou mais conhecido como Juninho Almada, meu nome é até uma lenda, porque o nome do meu pai é, acho que é o único, Irair, é Irair Luiz Almada Júnior, todo mundo me conhece como Juninho Almada, sou artesão e estamos aqui nessa luta, cada dia matando um leão, mas está vencendo. Não só matando, como esculpindo leões, santos, enfim, tudo que você está vendo aqui no ateliê, esse cara que esculpiu, vocês viram lá, nós pegamos ele de surpresa com a mão na massa, Juninho, conta a tua história, como que você chegou em Piuí, como que começou, você é daqui, você veio de fora, como que é a tua história, o teu início aqui na Cidade Carinho? Então, eu posso me dizer que sou de Piuí, sou natural de Belo Horizonte, minha família toda está aqui, meus pais moravam, trabalhavam em Belo Horizonte, eu nasci em BH, e com 5 anos eu vim embora, para Piuí, e com meus 17 anos comecei a rodar o mundo, aí morei em Franca, morei em Ribeirão, morei em São Paulo, morei no Rio, e fui rodando o país, né, conhecendo pessoas, conhecendo a arte, e sempre tentando fazer alguma coisa, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, sempre fui, no mundo cada hora uma história, sabe, eu acho que minha vida dá um livro bem diferente. É, eu sei que você já mexeu com rádio, já foi produtor, já trabalhou nesse mundo nosso, mas o artesanato, a arte de esculpir em madeira, de você tirar, de você olhar na madeira, e ver um objeto, e esculpir, como que começou essa paixão, vem de pai para filho, explica para a gente. Isso foi de uma passagem, quando eu morava em Brasília, eu tive um momento muito difícil, eu tive uma crise de depressão e pânico, e nesse momento, eu fazendo um tratamento já há um ano, já não conseguia mais viajar, já não conseguia dirigir, eu já estava com medo de tudo, e minha psiquiatra falou para mim, Júnior, vamos mudar o medicamento e tenta fazer algo que você gosta, uma terapia ocupacional, para você tentar buscar algo para você sair dessa, porque é a situação que você está ficando um... Bom, eu falei, eu vou tentar, meu sonho era mexer com madeira, adoro mexer com madeira, mas nunca peguei em ferramenta para mexer com madeira. Eu, desde menino, eu fui mexer com calçado, né, fazer modelo de calçado, fazer sapato, essas coisas que o meu pai eu sempre fiz. Aí, dentro desse conceito, o que a gente faz é tentar somar uma profissão que você tem dentro da outra, né, que eu acho que foi muito legal nesse sentido. Aí eu fui para Tiradentes, fui para Santa Cruz, Bichinho, conhecer aquela região sobre madeira, né, porque eu não tinha perspectiva nenhuma. Aí, nesse período, eu conheci uma pessoa lá, que entalhava, lá na Vila Carace, e ele me deu uns conselhos, me mostrou, e nesse período eu fui aprender com ele, com a ideia, e eu falei, olha, a arte, você não aprende, você tira de dentro de você aquilo que você tem. Cada um tem um dom, e o seu pode ser esse, e pode não ser. Vamos experimentar, nunca tinha postado a mão na motosserra, nunca tinha pegado nada. Aí, desenhamos, fui aprender a mexer com motosserra, e eu falei, não, pode trabalhar em cima do negócio que você tem dom. E você lembra qual que foi a primeira escultura tua? Eu posso te mostrar ela? Deve? Um minutinho. Quando eu comecei a aprender a esculpir para a parede. Isso é uma viga, simplesmente com os detalhes, e a gente começou a fazer essa imagem. Então, através dela que a gente começou a fazer tantas coisas diferentes. E hoje, encaixa nessas peças grandes que a gente está construindo. A gente vê os detalhes aqui, né, a gente sabe que foi feito com aquele entalhador, né, a gente vê os detalhes, tudo. Agora, me fala uma coisa, é madeira de demolição, né? É madeira de demolição. Você olha um pedaço de madeira, você já sabe o que vai sair daquilo ali? Sim. Ela me dá todo o amparo de buscar aquilo que ela tem lá dentro. É o formato da madeira, ela te dá aquilo que você precisa. Juninho, a gente sabe que por trás de um grande homem, tem sempre uma grande mulher, né? E nós fomos lá filmar a Márcia fazendo as suas costuras. Como que a Márcia chegou na tua vida para brilhantar mais ainda esse ateliê, brilhantar mais ainda a tua vida? Enfim, como que essa grande mulher chegou na tua vida? Só uma ressalva aqui, eu sou meio japonês nessa hora. Eu acho que do lado de um grande homem tem uma grande mulher. A Márcia foi meu porto seguro, foi o meu absoluto, foi a força que eu precisei de construir tudo. Quando eu cheguei em Piuí, eu precisava de uma pessoa sensata para aquilo. Então, dentro desse projeto, ela é a prioridade. Ela é tudo, ela que buscou tudo comigo, ela saiu da Santa Casa, abraçou a causa comigo, e a gente está aí até hoje. Tem seis anos que a gente está junto, e desde o primeiro dia, ela abraçou a causa comigo, e estamos nessa luta. Ela abordando, ela pintando, todas as peças que eu faço. E é um projeto que, vamos dizer assim, são quatro mãos. Sabe? Não são duas mãos trabalhando, são quatro mãos, e no final dela se torna seis. Porque a mão de Deus sempre está no meio. E aí, pessoal, curtiu o nosso programa? Então, faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, participa aí. E você que gostaria de homenagear alguém que fez parte da sua história, fez parte da sua cidade, manda um e-mail para a gente, entre em contato com a Onda Oeste.